Seguro morreu de velho? Mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então tá, chegou a hora de colocar em prática. Começa agora 100% Seguro, um programa 100% pra você. No capítulo de hoje, as principais dicas para evitar quedas em telhados e coberturas. Você vai saber um pouco mais sobre as estruturas permanentes e ver a importância das normas de segurança. Em cima de um telhado, todo cuidado é pouco. Por ali, o que não falta é risco de acidente. Mas seguindo algumas dicas, todo mundo termina o dia numa boa. Na hora de subir nos telhados, as escadas são uma mão na roda. Mas se liga, elas devem ser firmes e adequadas para o serviço. Se o trabalho for feito perto de beiradas ou aberturas, vai precisar de sinalização. E ó, bem devagarzinho pra pisar nesse teto. Senão as telhas de fibra ou cimento podem quebrar. E aí, já viu. Telhado envelhecido com falta de apoio em más condições, melhor não dar nenhum passo. Anota aí. A prancha deve estar conservada e bem posicionada. E se a superfície for inclinada ou úmida, a tensão redobrada para não levar aquele tombo. Que os equipamentos de proteção individual são essenciais, todo mundo está careca de saber. Mas não é só você quem precisa de cuidado. Quem passa aqui embaixo também corre riscos. Por isso, instale galerias de passagem ou isole a área. Forno e máquinas a vapor devem ser desligados. Corrente elétrica exposta, jamais. A fiação precisa estar bem protegida. Com fumaça fica difícil enxergar e respirar, concorda? Isso pode causar um acidente. Então, se tiver chaminés por perto, nada de trabalhar. A equipe deve andar em passarelas para evitar a quebra de telhas. O suporte dela é feita de madeira resistente ou de chapas metálicas perfuradas e antiderrapantes. Para sua segurança, as redes de proteção devem ser instaladas. Quando o serviço termina, alguns materiais saem e outros não arredam o pé. Se há para o bem da construção, diga aos operários que pranchas e escadas ficam. E elas devem ser montadas até o telhado. Os guarda-corpos também entram na história. Eles precisam ser instalados nas partes resistentes lá de cima. Os ganchos de segurança e os pontos de ancoragem não ficam de fora. Depois de serem utilizados na instalação das pranchas, eles servem para serviços de limpeza e manutenção. Com toda essa segurança, o operário trabalha sem deixar a peteca cair. No episódio de hoje você viu. Num canteiro de obras, evitar quedas é prioridade. Então, ande bem devagar sobre as telhas. E se elas estiverem sem apoio, melhor nem colocar os pés. Todo mundo precisa de segurança. Os operários usam EPIs e os pedestres contam com a proteção das galerias. Pranchas, escadas, guarda-corpos, tudo isso vira estrutura permanente. E os pontos de ancoragem vão servir para os serviços de limpeza. Seguindo o passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Seguro. Um programa 100% pra você. Seguindo o passo a passo, todo mundo fica bem aprendendo.